Rapaziada, hoje é sobre metas, hoje eu vim revelar minhas metas para vocês, estão tudo aqui ó, nessa folha aqui ó, está amassada, já tem um rasgado, mas está aqui rapaziada Eu vou ler aqui para vocês, metas para daqui 10 anos Hoje dia, 29 de outubro de 2022 Primeira meta Cumpri mil inscritos Um ano Com dois anos 20 mil inscritos E com 3 anos Uma XJ6 Uma casa com 4 Com 5 Um S1000 para minha esposa, SRR1000 para minha esposa E com 6 100 mil inscritos, é um ano muito alto, mas vamos lutar para chegar lá, não pode desistir E número 6 Uma poste, rapaziada, tem uma poste, meu sonho, uma poste também Número 7 Uma maçã, eu penso alto, rapaziada Vocês me dizem, vocês pensam assim, também alto? Eu pelo menos eu penso muito alto, uma maçã, com 7 anos, com 8 anos, uma Hornet, para fazer vídeo para rapaziada Se ela chegar antes, muito bem, se ela chegar depois também, eu quero ET e vou conseguir, que eu estou lutando para isso Com 9 anos Com 9 anos De outubro, eu quero comprar uma BMW para minha esposa Um carro da BMW Para minha esposa Igual aquele que o Renato Garcia tem O Mike Aqueles caras lá tem Os outubro famosos Que por enquanto eu estou só no começo E para 10 anos Para 10 anos De canal Eu quero ter Minha sonhada Ferrari Ferrari aqui Ferrari aqui Escrito com minha letra aqui E eu escrevi aqui E Deus abençoe minha caminhada Até O sucesso Isso aqui Para muitos é uma folha escrita Com coisas que vão Tipo que não vai se concretizar Tipo aqui Eu já estou O começo aqui Eu já estou com Chegando aos 3 mil inscritos aqui Aí para muitos Isso aqui é só uma folha de papel Que eu estava dizendo Para muitos Isso aqui não voga em nada Mas para mim voga rapaziada Porque isso aqui Isso aqui é minhas metas Olha aí Meta para 10 anos Minhas metas aqui Aí eu quero é cumprir Chegar até lá Eu não quero ficar só nesse Mimimim Eu estou fazendo meus vídeos Estou lutando Estou botando para conseguir É claro que se eu não botar Fé mesmo no meu sonho Eu nunca vou chegar lá Quem diria que o Renato Garcia hoje Estaria com a Ferrari Igual o meu sonho aqui Ferrari Mas Eu também Posso Todos nós podemos Igual uma pessoa lá Que está lá em cima Pôde É porque Chegou o ponto Dela poder Sabe o porquê Porque Ela traçou as metas E ela nunca desistiu Ela nunca se deixou levar Por pessoas Que não Desacredita dela Você Só você Que tem que acreditar No seu sonho Tem essas 10 metas aí 10 anos Vou lutar Para chegar lá Pensei na minha família Pensei na minha esposa E é isso Tem meu filho aqui Está aqui me ajudando Também gravar o vídeo E é isso Rapaziada Você tem que pensar Em quem Está somando Para você crescer Tipo Sua esposa Que está lá ajudando Está somando Para ver O seu futuro melhor Está até rasgado aqui Mas eu vou guardar Aqui de lembrança Vou dobrar ela de novo Vou guardar ela de lembrança Nós estamos em 2023 Eu fiz ela em outubro Em 2022 Está até a data aqui Vou guardar ela Na minha carteira Com 10 anos Daqui 10 anos Eu vou abrir Essas Metas aqui de novo E vou mostrar para vocês Como eu consegui chegar lá Que nós não estamos aqui Nesse mundo Não é Para ser uns perdedores Nós estamos aqui É para vencer Porque É isso Por que nós estamos aqui Nesse mundo Porque Deus trouxe nós Para cá Para isso Porque se nós ficar Só Ai eu Tipo Fulano conseguiu Eu não vou conseguir Eu sou da família fraca É isso 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 Se eu pensasse nisso Eu não tinha uma moto dessa Aqui Uma moto dessa Aqui Vou ter que estar Trelebrando aqui Vou ficar até com dó Olha Moiada aqui Por causa de que Porque esse aqui Foi sofrido Esse aqui não foi fácil Estar aqui Ela está aqui Não foi fácil Igual essas metas Não é fácil Para ser cumprida Aqui ó Eu vou falar assim Ah é fácil Não Não é fácil Essas metas aqui Não vai ser muito dificultoso Para mim cumprir elas Mas eu vou Vou me arriscar Estou aqui Dando minha caratava Para Ter um futuro brilhante Lá na frente Eu com a minha família E é isso Se vocês me ajudarem Se inscrevendo no meu canal Deixando o like Que Deus abençoe Tanto eu Como vocês Que estão assistindo Meus conteúdos Tipo Motivando vocês A cada dia Você conseguir Vai Ter Vai realizar Vocês também Não é só eu Minha meta é essa Pega uma folha de papel Igual essa aqui Igual eu fiz E traça a sua Traça a sua meta Não deixe ir vão Porque se você Ficar só Ah eu vou fazer Isso aquilo Você no final Não faz nada Faz o que está no papel Igual eu estou botando Para fazer Faz acontecer E é isso rapaziada É igual eu digo Se tem lama assim Lama ali É para você passar Para você enfrentar É para você fazer seus índios É para você Vai com trabalho Com a chuva Você vai e volta Com a chuva Todo dia Bota uma folha de papel Dessa aqui E leva a sério As suas metas E vai lá E faça acontecer Não é fácil Fazer acontecer O que está aqui No papel aqui Porque o que está No papel aqui Esse papel aqui Eu posso jogar no mato E posso desistir Mas não vou desistir Porque senão Eu vou estar desistindo Do meu futuro E é isso rapaziada Gostar do meu vídeo Se inscrever no meu canal Eu agradeço Cada um de vocês Que estão assistindo E é isso rapaziada Quero um futuro brilhante Para cada um de vocês E para mim também E é isso Desejo tudo de bom Na família de vocês Valeu rapaziada E é isso rapaziada